Vamos definir, tá? Estamos no impasse aqui. É a nova Land Rover Discovery ou Land Rover Discovery. O Guilherme disse que é Land, eu digo que é Land. O importante é o seguinte, já está em Porto Alegre e foi apresentada pela concessionária Top Car. O Grupo Catarinense agora é responsável pela comercialização das marcas Land Rover e Jaguar no Rio Grande do Sul. O atraso do volante é um oferecimento da plataforma Eu Dirijo. Alugue um carro de forma rápida e sem complicação. É só acessar a plataforma pelo site eudirijo.com.vc A nova geração manteve as linhas mais sinuosas lançadas em 2015. A mudança mais aparente é o para-choque dianteiro com um corte vertical nas laterais. A Discovery está disponível em três versões mais uma série especial. É um carro para poucos, já que os preços ficam entre R$ 363.000 e R$ 470.000. O SUV tem sete lugares e requintes como sistema multimídia com tela de 8 polegadas, câmbio automático de 8 marchas, auxílio de partida em rampas, entre outros tantos. O sistema de tração permite a condução por terrenos difíceis. O carro consegue até medir a profundidade da água que está atravessando. Tudo isso com a versatilidade de um veículo familiar, que mesmo com as três fileiras de bancos posicionadas, ainda pode transportar 250 litros de bagagem. A gente espera entregar o máximo em conforto, versatilidade, capacidade que um SUV pode oferecer dentro do mercado de luxo e dentro do mercado de qualquer SUV mundialmente aqui para o mercado brasileiro, e sobretudo aqui para o povo de Porto Alegre. A marca Land Rover, assim como a Jaguar, agora estão representadas em Porto Alegre pela concessionária do grupo Top Car, que fez a apresentação da Discovery. O grupo tem 13 lojas em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Os executivos apresentaram números que mostram o sucesso das marcas nos dois estados. Com essa versão muito mais sofisticada, com uma tecnologia embarcada impressionante, como o Rubem mencionou, assim na coletiva, nós temos uma expectativa muito forte de começar a recuperar, digamos assim, as vendas desse produto específico. O grupo Top Car apresentou números que mostram um crescimento de 8% no mercado de veículos premium no Rio Grande do Sul nesse primeiro semestre. Jaguar e Land Rover comercializaram 118 veículos no estado. A expectativa é aumentar a participação. Agora, com o lançamento do novo Discovery, a gente tem a expectativa de que venha a se colocar no trono, onde é o lugar do Discovery, é o melhor SUV prêmio do mundo, sem sombra de dúvidas. E a gente acredita, sinceramente, que com esse tratamento, com essa relação com o cliente, automaticamente os negócios com o Jaguar Land Rover já devem despontar aqui no Rio Grande do Sul, assim como já são nas praças que a gente atende com a Top Car. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto